Nesta aula você irá aprender como criar medidas DAX que retornem o melhor e o pior mês de cada um dos anos selecionados da minha base, com o seu respectivo valor. Também aprenderá a ignorar meses que não foram completos, como neste exemplo, outubro não é um mês completo e ele não pode ser considerado um pior mês, seria uma comparação injusta. Também criará medidas para colorir condicionalmente as colunas deste gráfico. Fique comigo até o final para aprender este conhecimento que você poderá empregar com certeza em várias análises. Vou colocar aqui este visual pronto aqui ao lado, vou pegar aqui um outro arquivo que eu já deixei o arcabouço dele pronto, é o mesmo modelo. Vou mostrar aqui rapidamente, eu tenho apenas uma decalendária e uma F vendas, mas nada, não precisamos perder tempo com modelagem aqui hoje. E criei uma medidinha aqui com o valor total de vendas, que é a soma do valor. Ela é a nossa referência. Então tá bom, primeira coisa que nós vamos fazer, como que nós captamos o melhor mês do gráfico? Independente do ano que estiver selecionado, a nossa referência no exemplo aqui é o mês. Então nós vamos criar uma nova medida, botão direito, nova medida, vamos chamar aqui esta medida de melhor mês. E aí nós temos alguns caminhos, tá? O que eu aconselho é nós utilizarmos a função index, tá? A função index, ela traz uma linha de uma tabela por algum critério determinado de ordenação. Então eu vou escrever aqui index, que era a posição 1, ou seja, a primeira linha dessa tabela, ela me pede que o segundo parâmetro é uma relação. Estamos falando do mês, então, all selected, de calendário mês, e não podemos esquecer do de calendário mês número, porque é a coluna que ordena a mês, que é um texto, tá? E agora, um critério de ordenação. Qual que é o critério, né? A gente vai colocar aqui dentro dessa cláusula order by. Vai ser a minha medida total vendas. Vírgula. Agora, a direção, né? Eu quero do menor para o maior ou do maior para o menor? Como é vendas, é do maior para o menor. Se fosse despesas, o melhor mês seria aquele que tem menos, então seria ascendente, ok? Então eu vou fechar, e aqui, ele vai me dar um pequeno erro. Por quê? Porque eu tenho duas colunas nessa tabela, né? E eu não consigo trazer duas colunas em uma medida. Tenho que escolher uma. Então eu quero mostrar o nome do mês. Então eu posso usar simplesmente a função select columns, para selecionar uma só, tá? Olha só, select columns, vírgula, e vou abrir colchetes, ó, mês. É a mesma coluninha que está lá dentro dessa tabela aqui, tá? Com isso eu já tenho o melhor mês. Dei um tab aqui só para ficar melhor identado. Agora sim, ele me traz um texto, tá? Vamos colocar esse texto já no card que eu deixei aqui. Então, vou pegar o melhor mês e trouxe para cá. Setembro. É verdade? Vamos ver. Setembro, aqui, ó, 100, 100.186. Dá para ver que ele é um pouquinho realmente maior do que o outro mês que tem próximo aqui. E isso está dinâmico para cada um dos anos, tá? Legal. Então, o melhor mês nós já fizemos. Para o pior mês, é praticamente a mesma coisa, tá? Vou copiar, ctrl-c, e vou criar uma nova medida aqui, como pior mês, tá? Pior mês. E aí é uma mudança bem sutil. Ao invés de ser o 1, será o menos 1, tá? Porque eu quero a última linha dessa tabela. Vamos confirmar aqui. E eu vou colocar aqui no gráfico, no card, o meu pior mês. E olha só que interessante. Ele me trouxe novembro. Por que ele me trouxe novembro, se eu nem novembro tenho aqui na base, tá? Porque novembro, o valor está zerado. É o pior mês. Então, como que a gente trata isso, tá? Aqui, nesse allSelected, a gente vai aplicar a função filter aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Filter, ou seja, filtre para mim os meses. E aqui vem a jogada. Só vem aqui a total vendas. O que ele está falando aqui? Ele está filtrando os meses que tem valor de vendas. Então, ele desconsidera os vazios. Vamos confirmar e ver o resultado. E ele trouxe outubro. E aqui vem uma análise. Para os anos que estão completos, perfeito. Mas, é justo eu comparar outubro como sendo o pior mês de 2024? Negativo, né? Ele é um ano que ainda não... É um mês que ainda não está completo. E vamos fazer aqui uma medida para checar se o mês está fechado ou não. Então, botão direito. Feito, uma nova medida. E essa minha medida se chamará... É... Mês está fechado? Uma pergunta, inclusive. Com interrogação. E aqui a gente faz o seguinte. Today, ou seja, a data de hoje. Ela é maior que a max de calendário data? Vou confirmar aqui o que ela faz. Ela me retorna um resultado booleano. Ou seja, true ou false. Vou colocar aqui em uma tabelinha temporária só para você ver o que ela retorna. Uma matriz aqui. Vou jogar por cima mesmo. Aqui em linhas eu vou colocar o mês. Em colunas eu vou colocar o ano. Em valores aqui vou colocar essa medida que eu acabei de criar. Mês está fechado. Vamos maximizar aqui. Olha só o que ele traz. Tá? True, true, true. Em outubro não. O mês não está fechado aqui em outubro. Então ele traz false. Tá? Se eu selecionar aqui os outros anos. True para todos os valores. Então eu vou colocar essa medida que já retorna true ou false como condicional ali do pior mês. Então aqui onde eu fiz total vendas, eu quero também que E, duplo E comercial, para ele, é uma nova condição dentro da filter. E quando o mês está fechado. Tá? Quando o mês está fechado. Agora não pode considerar outubro lá no card. É junho. Perfeito. Então agora, quando virar o mês, aí sim ele vai checar se outubro está fechado ou não. Se você já está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar seu like aqui e de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder meus novos vídeos. Ok? Faça isso agora. Vamos lá. O vídeo não acabou. Então nós já temos o melhor mês e o pior mês. Usando a função index. Como que nós trazemos os valores desses melhores e piores meses? Muito fácil. Eu posso pegar aqui o melhor mês. Copiar aqui. E nova medida. Eu vou colocar aqui. Valor do melhor mês. Tá? E aqui, o nosso filtro é a index. Tá? Eu não quero trazer o mês. Eu quero trazer o valor. Muito bem. Então, a index, como é uma tabela, ela é uma tabela, mas ela retorna uma linha de uma tabela. Ela é um filtro de uma calculate. Então, eu posso simplesmente empregar aqui o calculate do meu valor total vendas, né? Index. E apliquei aqui. Tá? É melhor do que nós buscarmos a outra medida lá. Tá? Ela faz o cálculo aqui individualmente. Tá? Valor do melhor mês. Tá? Vou escolher aqui português Brasil. E está pronto. Tá? Eu vou colocar ela como referência desse card. Tá? Então, eu posso vir aqui em formato, rótulos de referência, no melhor mês, eu vou adicionar aqui a medida, o valor do melhor mês. E está lá. Vamos confirmar, ó. Setembro, 100.19. Vamos ver? Ó. Ele arredondou. Tá? Por fim, nós formataremos isso aqui, copiando a formatação do card que já está pronto. Tá? Vamos fazer o pior mês. Tá? Então, eu vou copiar tudo isso aqui, uma nova medida e valor do pior mês. Mesma coisa, eu não quero isso aqui, eu quero só a index e vou aplicar aqui, ó. Calculate da minha medida... Total vendas, né? Total vendas, né? Total vendas, ok? Com o mesmo filtro. Eu bato na tecla, né? Todo filtro de uma Calculate é uma tabela. Tá provado isso. Tá? Então, o valor do pior mês, vamos colocar aqui, português Brasil, e também vamos colocar aqui no rótulo de referência. Aqui em rótulo de referência, troco aqui para pior mês e adiciono os dados aqui, que é o valor do pior mês, que é junho. Vamos ver se está certo. Ó, 82, 79. Tá? Eu vou trazer aqui do meu suporte, só para aplicar a formatação aqui. Fica melhor. Ó, trouxe para cá. E vou só aplicar aqui a formatação. Parece que não ficou igual, né? Ele não aplicou. Mas, como são as mesmas medidas, ó, ele até já ficou certinho. Tá? Inclusive, todo esse material você vai poder baixar no link aqui da descrição. Tá bom? Mas não terminou ainda. Então, está aqui. Melhor mês e o pior mês. Vamos agora criar medida para, uma medida para colorir este gráfico. Tá? Então, nós podemos fazer o seguinte. Uma nova medida aqui. E eu vou colocar aqui, como eu chamei? Cores colunas. Cores colunas. E aqui eu vou usar a função switch. Tá? E o que que eu vou checar aqui, né? Qual é o selected value? Do, de calendário mês. Essa é a minha, é o meu cheque, né? Quando esse valor, que é o que está aqui no eixo do gráfico, For, o melhor mês. Eu quero que ele me traga, o azul. Tá? Blue. Quando for, opa, ele vai dar um erro, porque eu apertei enter antes. Quando ele for o pior mês, ele será o red. Vírgula. Se não, ele vai ser o gray. Né? Ok? Vou pegar aqui o código de cores, Só pra mostrar pra vocês que é possível colocar códigos, tá? Para ficar certinho, bonito. Então, o meu blue aqui é esse código, esse hex. O melhor mês, o pior mês agora, é esse hex aqui. E o meu gray, eu utilizei o AAA, tá? Muito bem. Então, ele é uma medida que retorna um texto, que eu posso utilizar aqui nesse visual, tá? Então, venho no pincel de formatação, com o gráfico selecionado, colunas. Venho aqui em cor, FX, estilo do formato, valor do campo. E escolho a minha medida, cores, colunas. E dou um OK. E aí, fica a mesma cor do card e dos meses. E, claro, desconsiderando meses completos. Agradeço quem ficou até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like também. Aguardo teu comentário, tá? Aqui na descrição está o link para o download desse Pbix. Também vou deixar todos os links dos nossos canais. Do Discord, Telegram, GitHub, enfim. Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.